Em noite iluminada de Edmundo que fez dois golaços, olha vale a pena assistir esses dois gols aí do Edmundo, viu? Belo venceu o Volta Redonda fora de casa, manteve a invencibilidade e chega a vice-liderança da Série C. O Belo não tomou conhecimento do Volta Redonda e mesmo jogando fora marcou o primeiro. Evandro manda a bola no pé de Pipico, ele só ajeita e chuta, abrindo o placar no Raulino de Oliveira. 1 a 0 para o Botafogo. O Voltaço reagiu na cobrança de escanteio, Dalton defende a cabeçada de Zé Vítor, mas a bola sobra para o artilheiro Ítalo, que deixa tudo igual. O Botafogo fez mais dois e foram de encher os olhos. Edmundo se livra de três adversários e faz um golaço, que chute do jogador do Belo. Vamos ver de novo. Edmundo achou pouco e ainda fez outra pintura de gol, indo para cima da marcação e fechando o placar. Coloca o replay. Fim de jogo. Volta Redonda 1, Botafogo 3. Volta Redonda 1, Botafogo 3. E aí Obrigado.